Beleza, beleza, beleza. Hoje é hoje, é hoje o grande confronto dos milhões. Vasco e Flamengo, a partir das 21h. Vai ser aí um grande jogo, com certeza, e disputadíssimo. Vamos falar um pouco aí sobre essa partida, a partir de agora. Algo que podemos destacar aí sobre o clássico de hoje, é com certeza as mudanças do adversário, que são significativas para esse clássico. Mudanças aí, como por exemplo, principalmente aí no meio de campo, sai Gesso e entra Vidal. E também a volta do atacante Pedro, com certeza é um time modificado, é um time mordido. E o nosso Vasco tem que estar muito bem postado em campo, para com certeza garantirmos aí mais uma vitória. E do lado do nosso Vasco, temos também algumas mudanças, como por exemplo, a volta do zagueirão Léo, e também do nosso lateral esquerdo, o Piton, que foram poupados aí por causa de cartões amarelos. A escalação do Vasco praticamente não muda nada, a não ser a saída do zagueiro Miranda, que saiu lesionado para a entrada de Manuel Capasso. No mais, força total, força máxima aí, contra a Urubuzara. A provável escalação do Vascão vai ser com Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo e Lucas Piton. E no meio, Rodrigo e Andrei e Jair. E na frente, Gabriel Peck, Alex Teixeira e o gigante Pedro Raul. Eu queria também fazer aí uma breve citação aí ao nosso meio campista. Palácio, que não vem passando por um momento muito bom. Palácio que foi recentemente substituído aí, é um jogo aí do Colo-Colo, que o Colo-Colo chegou a vencer esse jogo, foi substituído e caiu em lágrima. Então, segue aí o drama do nosso Palácio com problemas e abalos emocionais. Então, tem que ser tratado esse atleta de apenas 22 anos emprestado por Vasco aí para o time do Colo-Colo. Seja muito bem, cuidado esse jovem, esse jovem jogador que com certeza é um grande jogador, mas que está passando por esse momento muito difícil. Força, Palácio, que talento e bola você tem. Beleza? Então, o vídeo de hoje é muito rápido, breve, apenas para falar aí da expectativa deste grande jogo e com certeza a vitória. E o Vascão tem que entrar na mesma pegada, na mesma mordida, para nós vencermos mais uma aí da Mulambada. Beleza? Vasco, 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 o sentimento não para e até a próxima.